Se tudo tem um nascimento, tem data, hora e local, se adivinhamos movimentos, melhor momento, ano ideal, se cabe nesse enquadramento país, empresa ou animal, lhes desvendamos sentimentos, talentos, dons, potencial, o que é que prende o mundo em denso, eterno, inferno zodiacal? Qual é o signo da Terra? Quando ela sai do inferno astral? Oh, oh, oh! Amém.